O Mosteiro da Batalha O Mosteiro de Santa Maria da Vitória, mais conhecido como Mosteiro da Batalha, situa-se na batalha, e foi mandado edificar em 1386 por Dom João I de Portugal como agradecimento à Virgem Maria pela vitória na batalha de Aljo Barrota. Este mosteiro dominicano foi construído ao longo de dois séculos até cerca de 1517, durante o reinado de sete reis de Portugal, embora desde 1388 já ali vivessem os primeiros dominicanos. Exemplo da arquitetura gótica tardia portuguesa, ou estilo manuelino, é considerado património mundial pela Unesco, e em 7 de julho de 2007 foi eleito como uma das sete maravilhas de Portugal. Em Portugal, o IPAR classifica-o como monumento nacional, desde 1910. Em traços esquemáticos conhece-se a evolução do estaleiro propriamente dito e o grau de avanço das obras. Sabe-se que ao projeto inicial corresponde à igreja, o claustro e as dependências monásticas inerentes, como a sala do capítulo, sacristia, refeitório e anexos. É um modelo que se assemelha ao adotado, em termos de orgânica interna, pelo grande mosteiro de Alcobaça. A capela do fundador, capela funerária, foi acrescentada a este projeto inicial pelo próprio rei dom João I, o mesmo acontecendo com a rotunda funerária conhecida por capelas imperfeitas, da iniciativa do rei dom Duarte. O claustro menor e dependências adjacentes, ficaria a dever-se à iniciativa de dom Afonso V, sendo denotar o desinteresse de dom João II pela edificação. Voltaria a receber os favores reais com dom Manuel, até à sua decisão em favorecer a construção do Mosteiro dos Jerónimos. O mosteiro foi restaurado no século 19, sob a direção de Luís Mouzinho de Albuquerque. Neste restauro, o mosteiro sofreu transformações mais ou menos profundas, designadamente pela destruição de dois claustros, junto das capelas imperfeitas e, num quadro de extinção das ordens religiosas em Portugal, pela remoção total dos símbolos religiosos, procurando tornar o mosteiro num símbolo glorioso da dinastia de Avizy, sobretudo, da sua primeira geração, a dita inclita geração de Camões. Data dessa altura a atual configuração da capela do fundador e a vulgarização do termo mosteiro da batalha, celebrando Aljubarrota, em detrimento de Santa Maria da Vitória, numa tentativa de erradicar definitivamente as designações que lembrassem o passado religioso do edifício. A capela-mor parece ser de acabamento posterior, com o seu arco triunfal a cairlado, podendo igualmente considerar-se duas as frases de trabalho das capelas colaterais. Na zona das dependências claustrais é possível que os trabalhos tivessem avançado mais rapidamente do que no corpo do templo. As galerias norte e ocidental estariam já levantadas, mas foi o Gué, respeitando o traçado anterior, com abóbodas em cruzaria de grandes chaves unidas por cadeia longitudinal, sem mísolas, descansando em finos colonelos de um e de outro lado das paredes. Um dos mais importantes edifícios adjacentes ao mosteiro e que marca indelevelmente o seu caráter real, sendo bem esclarecedor quanto aos intentos envolvidos é, precisamente, a chamada capela do fundador. Trata-se de uma construção situada à direita do templo, encostada ao flanco exterior da nave sul, por onde se faz a entrada. Possui planta quadrada, na qual se inscreve ao centro um otógono, que se desenvolve em volume para cima, ao nível do seu segundo andar, um octógono que funciona, também, como lanterna. Esta capela foi traçada por Mestre Guéte e encontrava-se ainda em obras em 1426, sendo terminada pouco depois do falecimento do monarca, que para ali foi trasladado, juntamente com o corpo da rainha, um ano depois em 1434. Pelo exterior, impõe-se como uma massa homogénea acentuando a horizontalidade do frontispício do templo. Oferece três faces livres, cada uma das quais ritmada por dois contrafortes, e onde se rasgam três janelões, com o que fica a eixo mais largo do que os restantes. Ambosicanos são mais galãs Amigos. A sua parte é uma das quaisuranças 35 milionários para o olhar e a traduzir. A sua parte a faixa ser uma das quaisquer a eixo com carteira. A sua parte a eixo sem funcionar desens de dê-la, deita, 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 deita e deita, 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 deita. O otógono propriamente dito, no centro do edifício, é formado por oito pilares compósitos, de colunas enfeixadas e abre-se através de oito arcos apontados com o hidrador suornado de caeréis trilobados. O seu interior é de dois andares, o inferior corresponde aos pilares e arcos, enquanto no andar superior se rasgam as janelas lanternárias. Também a abóbuda deste corpo central é estrelada, com oito braços principais, oito terceletes e dezesseis nervuras secundárias, apoiadas em oito chaves radiais e uma chave central de grande diâmetro, mostrando o rendilhado, no meio da qual se inscrevem, em relevo, as armas reais. Nas paredes rasgam-se arcos sólidos que albergam os túmulos dos príncipes de Avis, Dom Pedro, o outro, sua mulher e Dom Fernando. Os túmulos dentro do nicho de volta quebrada com arquivolta exterior em contracurva, possuem frontais em relevo decorados com os brasões dos príncipes, enquadrados por ornamentação floral, sendo na sua totalidade um dos primeiros e mais profusos conjuntos de heráldica familiar de grande parte existente em Portugal. Tchau! 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 Tchau!